O que está aprontando agora? O que está aprontando? 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 Eu queria ver um auror tentar me prender, pois eu ia mostrar do que eu sou capaz. Ah, quem precisa das inferno armas? Há muitas outras magias ainda mais desagradáveis para usar. Levioso! Expelliarmus! Háquio! Lumos! A ilha pode ser uma prisão, mas com os dementadores... Partindo para a outra aventura, é. Meu primo recebeu o beijo do dementador. Pobre rapaz. Tchau. 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 O Ministério é o verdadeiro vilão por permitir que dementadores ajam em Azkaban. É desumano. É desumano. É desumano. Expegando armas. Levionzo. Incendio. 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 Expegando armas. Incendio. Incendio. Protego. Não é culpa minha se você é uma aranha grande e mortal. Reparo. Lumos. Incendio. Não? Não. 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 Quem será que vive aqui? 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 Parece bem escuro lá Mas isso nunca me impediu Como é bom te ver, jovem colega Quem será que vive aqui? 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui! Liberio! Confirmo! Protego! Pensou que podia ser esconder de mim? A falta de dano! Que Deus! Morte de destino! Invento! Morte de vento! Volta para você, baraca! Cruciou! Você vai se arrepentando aos valores de poder! Quer me conquistar com os seus talentos? Você vai? Já me cansei de você, império! Vou dizer... Que arrogância! Apareçam e lutem! Apareçam e lutem! Atenção! Finite! Cumprindo! Cumprindo! Não! Você vai se arrepender disso! Você vai pagar por isso! Correceu! Por favor! Por favor! Por favor! Eu consegui! Um cinzal ainda por cima. Está querendo morrer. Vai! Basta, que tal? Com o fringo. O que é isso? Imperio! Crucio! Oh, oh! Ai, bop! Seus dias felizes acabaram. 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 Com frigo. 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 O que é isso? Reducto! Reducto! Hã? Você nem me lipo louco! Vai pagar com ele! Progredo! Você deve se achar muito inteligente! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Comprindo! Império! Pior que a outra! Reducto! Você está facilitando! Reducto! Impressionei! Reducto! Reducto! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Volta para você, padaca! Cruze-o! Estou jogando! Ah, bom! Tente de novo! Pode fazer isso, bro! Comprindo! Não. 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 Isso ficou suave. O que você acha da... Ele conseguiu que podia se escolher de mim? O que é isso? Bela tentativa! Isso! Você é frágil! Manda! Lamentado! Segue! Abandonaram há muito tempo. Tchau! 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 O que é isso? 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 É duplo Globos Náquio, Levioso Procebo Invento Isso é só começo Isso é o... Aquio, Levioso Aquio, Levioso Morte fina de cima Aquio Levioso O que você acha da... Eleviosidade Vem ao lugar errado Vem ao lugar errado Vem ao lugar errado Permita-me acabar com isso Aquio Invento 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 Quente Morte fina de cima Aquio Espulso Levioso Invento É um Deco Parem com isso agora Expulso Mata-se, espelhante. Levionco. Lomus. Lomus. Espera só até o Sebastian saber disso. Um senzal. Revelio. E aí? Não. Revele-o! 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 A CIDADE A CIDADE NO BRASIL Eu pego! Lomoso! Tem que pelear! Que forte você fez! Isso! Bravante! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa vitória veio em boa hora. Vamos lá. 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 Revele-o. Um castelo. Vamos lá. Faz décadas. Vamos lá. 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 Vamos lá.